no Federal. Jovem de 16 a 18 anos tem até 8 de maio para tirar o título eleitoral, documento que habilita o cidadão ou a cidadã a exercer o direito ao voto para escolher os representantes nas eleições deste ano. Este é um dos destaques do SB Notícias 2ª edição que está começando e vai mostrar também cartórios de todo o país lançam documento eletrônico que permite a oficialização da vontade dos cidadãos que desejam ser doadores de órgãos. O mais importante é você deixar bem claro em vida o seu desejo expresso de ser um doador de órgãos e isso vai se tornar mais fácil a partir de agora com o lançamento de um documento eletrônico feito exatamente para esse fim. E ainda, a Feira Agroecológica da UESB retoma as atividades com a exposição de produtos cultivados e produzidos por pequenos agricultores aqui da região sudoeste. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Está na tela 77-3424-8766 ou então poste um comentário em sua rede social e utilizando a hashtag o N2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é segunda-feira, 8 de abril. O seu ESB Notícias 2ª edição começa agora. 18 horas 30 minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda ao ESB Notícias 2ª edição que começa agora com as principais informações do estudoeste do estado e como eu sempre digo, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1 no começo dessa uma semana aí, mais uma semana juntos aqui na TV UESB, né? E nós abrimos a edição de hoje falando sobre as eleições, gente. Jovens de 16 a 18 anos têm até 8 de maio para tirar o título eleitoral que habilita o cidadão a cidadã e a exercer o direito ao voto. Em outubro, as eleições serão para escolher os representantes que ocuparão pelos próximos quatro anos os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos municípios. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Há menos de um mês do fim do prazo para regularizar ou tirar o primeiro título, é grande a movimentação no Fórum Eleitoral, na Avenida Olívia Flores. Jovens de 16 a 18 anos que querem participar das eleições municipais deste ano têm até o dia 8 de maio para realizar o procedimento. Na verdade é muito simples. O eleitor, a partir de 15 anos inclusive, já pode tirar o título. Agora, só vai exercer o seu primeiro voto quando completar 16 anos, até o dia da eleição. É só ir comparecer a uma das unidades da Justiça Eleitoral, no Fórum Eleitoral, porque tem que colher a biometria e levar documento oficial que comprove a idade e que comprove a sua residência aqui no município de Vitória da Conquista. Segundo o juiz eleitoral, nas últimas eleições o índice de comparecimento dos jovens foi expressivo e chegou a 85%. A faixa etária, de 16 a 18 anos, representa 2,7% do eleitorado conquistense. Edilson faz parte dessa porcentagem. Aos 17 anos, ele está na expectativa para a primeira votação. Edilson, você está aí já com os documentos em mãos para tirar o seu primeiro título, né? Isso, exatamente. Primeira vez, né? Expectativa grande para tirar e ter os documentos aqui na mão. Já me falaram, né, que tem que tirar foto, mostrar os documentos para depois e a biometria também, né? Que é importante. As estudantes Sofia Eduarda e Mariana Costa, de 18 anos, também estão se preparando para tirar o primeiro título. Sofia, você veio tirar o seu primeiro título, né? Sim. Qual foi a documentação que você trouxe? Identidade com o provão de residência. Como é que está a expectativa aí para essa primeira votação? Você já sabe mais ou menos como vai ser? Sei não. Vai descobrir lá na hora? É. Sim. Mari, quem te incentivou a tirar o seu primeiro título e quais os documentos que você trouxe? Olha, foi minha mãe e meu pai que me incentivaram. E eu só não consegui fazer antes por causa da identidade que estava sem a segunda via ainda. E eu trouxe o comprovante de residência e a minha identidade. Como é que está a expectativa para essa primeira votação? Já sabe como vai ser? Eu ainda não sei como vai ser, mas eu estou com as expectativas lá em cima. Vou esperar agora, né? Chegar lá na hora de fazer. O cadastro do primeiro título pode ser iniciado pela internet, por meio do sistema de autoatendimento Título Net. Ao acessar o sistema, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor. Depois, deve preencher todos os campos indicados, com dados pessoais, e-mail, número da carteira de identidade e local de nascimento. Também é preciso anexar pelo menos quatro fotos ao requerimento. Após o envio da solicitação, a emissão do documento pode ser acompanhada pela internet, informando apenas o número de protocolo. Após a solicitação, o cidadão deve procurar o cartório eleitoral mais próximo para a emissão do título. A partir daí, tem até 30 dias para fazer seu cadastramento biométrico, também no cartório. Após esse procedimento, a versão digital do título eleitoral pode ser baixada no aplicativo e-título. É necessário para o pleno exercício da cidadania, você estar com seus direitos políticos em dia. E um deles é estar com o título eleitor regular e votar nas eleições. Porque deixar de votar também pode incorrer no cancelamento desse título. Por isso que o eleitor que está iniciando, é bom ficar atento para isso. Porque lá na frente vai precisar dele fazer algum tipo de concurso, ele vai precisar da certidão de quitação eleitoral. Vai fazer algum trabalho na esfera administrativa, vai ser necessário essa certidão de quitação eleitoral. Importantíssimo exercer nosso direito ao voto, né gente? E ainda falando de eleições, terminou hoje o prazo para eleitores sem biometria cadastrada regularizarem o título via internet no sistema Título Net. Os eleitores que perderam o prazo deverão se dirigir até um cartório eleitoral para regularizar a sua situação e assim participar da votação nas eleições municipais marcadas para outubro. Para quem já tem o registro biométrico, os serviços no Título Net continuam disponíveis, assim como o atendimento presencial em todas as unidades da Justiça Eleitoral. A data limite para a atualização do título eleitoral, como você viu na reportagem, é dia 8 de maio. A ausência do registro biométrico, gente, entretanto, não impede o eleitor de votar nas eleições municipais. A Justiça Eleitoral alerta que a biometria garante maior segurança ao voto, além de evitar a formação de filas nas sessões eleitorais. Porém, quem vai tirar o título pela primeira vez, é bom ficar atento, o cadastro dos dados biométricos é obrigatório e gratuito. As informações são da Agência Brasil. Vamos conferir agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. A noite nesta segunda-feira é nublada, mas não deve chover em Vitória da Conquista. A temperatura é amena e oscila entre a mínima de 19 e a máxima de apenas 23 graus. Amanhã o sol deve permanecer entre nuvens e é esperado que não seja um dia muito quente, já que os termômetros registram a mínima de 20 e a máxima de modestos 28 graus. Na quarta-feira o tempo não deve mudar muito, a previsão é de tempo ameno. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 28. Agora a gente confere como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequiel, o dia deve ser parcialmente ensolarado, com poucas chances de chuva leve. Os termômetros variam entre 23 e 30 graus. Em Tapetinga, a previsão não é muito diferente. Deve fazer sol durante a maior parte do dia e a chuva passageira não é descartada. As temperaturas variam com a mínima de 23 graus e a máxima de 31. Em Belo Campo, o sol predomina e não deve chover. As temperaturas oscilam entre a mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Vamos fazer um intervalo, minha gente. No próximo bloco vocês vão saber mais sobre o HPV, a doença que é comum causar vários tipos de cânceres que poderiam ser evitados através de uma vacina. A gente traz todos os detalhes. E ainda hoje, a Feira Agroecológica da UESB retoma as atividades com a exposição de produtos cultivados e produzidos por pequenos agricultores da região sudoeste. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 773-424-8766. Pega o seu celular, abre a câmera, como se você fosse tirar uma foto minha aí da tela, explica isso todo dia, né? Você vai encostar a câmera aqui, ó, nesse QR que hoje tá aqui no vídeo, você encostando vai abrir um link na sua tela, você clica, já vai abrir no WhatsApp, diretamente na conversa aqui com a gente da TV UESB. Você manda sua foto, seu vídeo, sua denúncia, né, sua sugestão de pauta, comentário das matérias que a gente tá exibindo aqui hoje, porque sua participação é muito importante pra gente, eu estico aguardando. É aqui, ó, 773-424-8766, tá bom? Assete seu relógio, são 18 horas e 39 minutos, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí não, eu volto já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças, mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa, por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta, linque as calhas e bebedouro de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do Estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem para a UESB! A UESB é para você! Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB-FM em Vitória da Conquista 97,5 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB-FM, informação, formação e conhecimento. Música de volta com UESB Notícias 2ª edição. Agora são 18 horas e 41 minutos. E se você quiser participar do nosso Telejornal, dá tempo ainda. Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, vai aparecer aí embaixo daqui a pouco. É o 7734248766. É só pegar o celular e escanear esse QR Code aí e mandar sua sugestão de pauta, sua foto, seu vídeo, alguma denúncia que você queira, alguma demanda da sua comunidade, está com problema aí no bairro, manda o vídeo, manda a foto para a gente, uma mensagem que a gente recebe aqui no telão, busca um posicionamento do poder público. Também vamos aí até a sua localidade realizar uma matéria para mostrar aí os problemas que a sua comunidade tem. Mas se não tiver seu problema, tem algum projeto bacana também no seu bairro, algum projeto comunitário, mande para a gente também, 7734248766, seu canal de contato com o jornalismo da TV UESB. E atenção estudantes, está aberto o processo de cadastramento de apoio, da ação de apoio, perdão, alimentar aqui da UESB. A iniciativa, a gente busca contribuir com a garantia da segurança alimentar e nutricional dos estudantes aqui da instituição. A Proreitoria de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil, a Proapa, iniciou o processo de cadastro para a ação de apoio alimentar, que é voltada aos estudantes de graduação dos campos de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A iniciativa, que faz parte da Política de Permanência Estudantil da UESB, promove o subsídio em duas refeições diárias nos restaurantes universitários. Os interessados em receber o benefício de 50% no valor da refeição devem realizar o cadastro até o dia 20 de abril por meio do formulário online disponível no site da UESB. Podem se cadastrar os estudantes ingressantes e veteranos que não realizaram o cadastro na ação de apoio alimentar no ano de 2023. Apenas os estudantes cadastrados até o prazo determinado terão direito ao subsídio durante todo o ano de 2024. A lista atualizada dos beneficiados será encaminhada para os RUs no dia 24 de maio, quando terão acesso ao apoio. A iniciativa busca contribuir com a garantia da segurança alimentar e nutricional dos alunos e é mantida integralmente com recursos da própria UESB. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Acesso, Permanência e Ações Afirmativas, a COAPA, pelo telefone 77-3261-8664, em Tapetinga, ou pelo 73-3528-9716, em Jequié, e o 77-3424-8657, em Vitória da Conquista. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. Uma doença comum que causa vários tipos de cânceres que poderiam ser evitados, gente, com a vacina. Eu estou falando do HPV, vírus que infecta cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas em algum momento das suas vidas. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Desde que Laura era pequena, Patrícia ensina a filha, que agora está com 10 anos, sobre a importância da vacinação. Quando chegou a hora de imunizar a menina contra o HPV, não foi diferente. Eu expliquei para ela que estava no calendário de vacinação a vacina de HPV, que era uma vacina muito importante para quando ela ficasse adolescente, na vida adulta, e que ela iria tomar. Então, no final do ano passado, a gente aplicou a vacina de HPV, levei-la para tomar. O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e está associada ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero. Há 10 anos, o Ministério da Saúde oferece vacinas gratuitamente, em duas doses, para crianças entre 9 e 14 anos. Para ampliar os índices de imunização, a partir de agora a vacina será aplicada em dose única. A vacina do HPV está disponível no SUS, ela é segura, ela é de graça, está em todos os postos, em todo o território nacional. Então, crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, devem procurar os postos de saúde para colocar a sua vacina em dia. E agora a vacina é apenas de uma dose, ou seja, basta uma dose apenas e a pessoa já está vacinada e não precisa voltar para se vacinar. Em 2019, 87% das meninas brasileiras entre 9 e 14 anos de idade receberam a primeira dose da vacina contra o HPV. Em 2022, a cobertura caiu para 75%. Entre os meninos, os números são ainda mais baixos. A cobertura vacinal caiu de 61% em 2019 para 52% em 2022. Mulheres e homens de 15 a 45 anos imunodeprimidos que vivem com a vacina contra o HPV. Tivemos um probleminha aí na reportagem, mas deu para perceber a importância dessa vacina para evitar vários tipos de cânceres, né gente? Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco você vai ver que a feira agroecológica da UESB retomou as atividades com a exposição de produtos cultivados e produzidos por pequenos agricultores aqui da região sudoeste. E ainda hoje você vai conhecer um documento eletrônico que vai permitir, gente, a oficialização da vontade dos cidadãos brasileiros que querem ser doadores de órgão. O intervalo é bem rápido e eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem, 77-3424-8766, tá aí na tela, ó. Pega o seu celular e escanea esse QR Code aí que você participa ao vivo aqui no UESB Notícias 2ª edição. Acerte seu relógio, 18h46, o intervalo é bem rápido, eu tenho de você ir na cozinha, tomar um cafezinho e voltar, tá? A gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Chuta que é macumba. Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco, pra limpar a família. Tem sorte de ser negro. Nem precisa estudar pra passar pelas cotas. Racismo não se discute. Se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil. A tela da gente. O programa mais icônico da televisão brasileira, o nosso Sem Censura, está de volta. Ai, que alegria! Estamos de volta com o ESB Notícias 2ª edição. Acerte seu relógio, vai aparecer daqui a pouco. E só para eu ver a hora para falar para o pessoal, gente, coloca aí para mim, é isso aí. 18 horas, 49 minutos, 23 graus. A temperatura média neste momento é a Vitória da Conquista. Estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias 2ª edição. E cartórios de todo o país, gente, lançaram na última semana um documento eletrônico que vai permitir a oficialização da vontade dos cidadãos que querem ser doadores de órgãos. A iniciativa foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça. Saiba mais na reportagem de Luiz Salviato. Em números absolutos, o Brasil é hoje o segundo maior transplantador de órgãos do mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos. Eu acho importante porque tem muitas pessoas que ainda precisam de órgãos, de chance para viver, né? E tem muitas pessoas que acabam morrendo de acidente, que podem até doar e acabam não doando. E eu acredito, sim, que tem pessoas que elas precisam para viver um pouquinho a mais. Você tem interesse em ser doador de órgãos? Sim. E você sabe como fazer? Não, no momento não. Então, tem a mínima ideia? Não, mas eu acho uma coisa bem interessante. Então, acho que é uma coisa que eu vou buscar, né, saber como fazer, porque salvar uma outra vida seria algo bem legal. Na legislação atual, em casos de morte encefálica, somente a família do paciente pode atestar a vontade da pessoa em doar os órgãos. O mais importante é você deixar bem claro em vida o seu desejo expresso de ser um doador de órgãos. E isso vai se tornar mais fácil, a partir de agora, com o lançamento de um documento eletrônico, feito exatamente para esse fim. A partir de agora, quem desejar se tornar um doador deverá preencher a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, a AEDU. A emissão é gratuita. A autorização ficará, então, disponível em um sistema eletrônico e poderá ser acessada pelos profissionais de saúde para comprovar o desejo de quem faleceu. A autorização eletrônica de doação de órgãos, denominada AEDU, foi um avanço prático e legislativo muito grande para o Brasil. A gente percebe que existe uma dificuldade muito grande para que esse procedimento se efetive de forma segura para ambas as partes. E a partir desse sistema eletrônico, a gente consegue que prevaleça, com a validade jurídica, o interesse do doador, a vontade de proceder com a doação. E, claro, ainda tem uma outra vantagem nesse sistema, que ele é totalmente gratuito. Quem se interessar pela autorização eletrônica deve acessar o site da AEDU e preencher um formulário eletrônico, que será enviado ao cartório selecionado no momento do acesso. A seguir, será agendada uma data para a realização de uma videoconferência. O cidadão será identificado e deverá assinar o documento eletronicamente. Essa é uma questão interessante, porque a doação de órgãos envolve muitas questões emocionais, principalmente em um momento frágil, né, do falecimento da pessoa. Então, a família está muito fragilizada, se vê numa situação complicada para participar desse momento e, muitas vezes, quer impedir a vontade do doador. E com o sistema eletrônico, isso tudo se tornará muito mais prático e facilitado, porque os profissionais de saúde vão ter pleno acesso a esse sistema. É um sistema gratuito, que eles vão ter pleno acesso e vão fazer com que valha a vontade do doador. Então, isso, com certeza, vai beneficiar muito mais as pessoas, né, a partir do momento que você deixa inscrito lá no sistema, qual é a sua vontade. Então, ainda com o sofrimento da família, o que valerá é o que está no sistema eletrônico. Em 2023, foram realizados mais de 9 mil transplantes de órgãos no Brasil. Um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Eu acho que é um avanço imenso, um avanço imenso mesmo, porque a dificuldade para se inscrever no cadastro de doação de órgãos, muitas vezes, acabava desestimulando as pessoas a se integrar, de fato, nesse sistema, né. Então, a gente percebe que a doação de órgãos é um ato de solidariedade e generosidade que impacta milhares de vidas. Quando a gente observa, por exemplo, o impacto que um doador pode causar na vida das pessoas, né, um único doador é capaz de salvar até 25 vidas. Então, é um impacto muito grande. Então, com esse sistema, a gente percebe que tudo se tornará muito mais prático, mais facilitado. E uma coisa que eu queria deixar claro é que os doadores, eles são heróis. São heróis sem capa, heróis invisíveis, silenciosos, mas que são capazes de salvar e impactar muitas vidas a partir desse lindo gesto. É isso, a gente, a doação de órgãos é super importante e salva vidas, como você pode perceber na reportagem, né. Para dar um pouco de assunto, a Feira Agroecológica da UESB retomou as suas atividades. O local, gente, é conhecido pela exposição de produtos cultivados e produzidos por pequenos agricultores aqui da região sudoeste. Confira mais detalhes na reportagem de Thais Patês. Hortaliças, frutas, biscoitos, geleias e outros produtos naturais e artesanais podem ser encontrados toda sexta na Feira Agroecológica da UESB, no campus de Vitória da Conquista. O projeto de extensão surgiu em 2018, com foco na valorização do trabalho dos pequenos agricultores regionais. A ideia dessa feira surge a partir desse movimento da agroecologia, que é um movimento muito atual na sociedade, né. Ou seja, a sociedade busca consumir ou adquirir produtos com base agroecológica, ou seja, sabendo de onde vem a origem. Então, a ideia da feira surge desse movimento. Inicialmente, nós tivemos uma feira que funcionou na Praça Normal e hoje funciona no Lomantão, né, com frente ao estádio Lomantão, chamada Ponto de Encontro. E daí a gente trouxe essa feira, não necessariamente a feira Ponto de Encontro, a gente trouxe a ideia da feira agroecológica para a UESB, em 2018, como um projeto de extensão. De lá para cá, ela tem funcionado anualmente, né, com exceção do período pandêmico, 2020, 2021, até os dias de hoje. Atualmente, a feira conta com 30 expositores cadastrados. Um deles é o Manuel. Pela terceira semana, o apicultor levou para o espaço o mel, produzido pela Associação de Apicultores do Sudoeste da Bahia e pela Casa do Mel da UESB. E esse apoio é importante porque a gente tem reconhecimento da sociedade, né, tem a UESB, tem o nome da UESB em jogo, né, então acaba sendo, assim, mais um benefício para a gente, né, em termos de qualidade e de nome para a nossa associação. A variedade, o sabor e o frescor dos produtos chamam a atenção de quem passa pela UESB na cesta. Dominique, já vi que você estava aqui olhando de olho nos produtinhos naturais. Você está sempre por aqui, né? Sim, a gente estuda aqui no Luizão, então a gente está sempre por aqui, toda sexta-feira, olhando os produtos aqui. E levando também? Sim, com certeza. Principalmente os alimentícios, né, é muito gostoso. Adailton, você tirou aí um tempinho, né, no trabalho para fazer a feira já? Sim, foi. Foi o jeito. O que você está levando aqui? Estou levando tomate, tempero verde, alface, cometa e tomate. O cheirinho chamou a atenção, né? Sim, está bonito, vale a pena. O que a senhora traz geralmente aqui para a feira? O que? Eu trabalho com hortaliças e tenho algumas frutas, que às vezes banana, que nem hoje eu trouxe banana, abacate, trago limão. Mas o normal meu mesmo são hortaliças, são folhas. Agora tomate, repolho, eu trago também. São legumes, né, leguminosas. E o famoso feijão verde também marca presença na feira. Cultivado, colhido e debulhado pelas mãos de seu Edivaldo e de outros agricultores do assentamento Amaralina. Mas não é só isso. Mostra aí para a gente o que o senhor trouxe de produto aqui. Já estou vendo um abacate, um limão ali que está bonito também. Olha, eu trouxe algumas coisas, já até vendi algumas coisas. Aqui foi a Pocã, né, o pessoal chegou aqui, pegaram todos, quase tudo, né. Aí tem o feijãozinho verde, né, tem o sequinho aqui também, tem o abacate, tem o limão. Tudo é produto da roça, tudo orgânico, né. A feira é também um espaço de encontro com novas culturas, sabores e até com outros países. Natural da Argentina, Natália levou para o espaço Quitutes com gostinho dos nossos irmãos. Como as empanadas argentinas e os alfajores. Eu tento trazer aqui um pouco da nossa cultura, né. Tanto que seja bem artesanal, como que seja bem saudável, o mais possível. A gente utiliza o produto dos nossos colegas, tenta não utilizar artificiais. Como para que o cliente, tipo assim, o alfajore está feito de cero, sabe, o biscoito, o recheio, todo de cero. Para a gente pegar um produto bem artesanal e fresco. E não são só Quitutes argentinos que a gente encontra aqui na feira agroecológica. Por aqui também a gente pode apreciar uma bebida milenar chinesa. Sabe qual é? A kombucha. Romilda, o que é essa famosa kombucha? A kombucha é uma bebida, ela é feita através de chá, um chá verde. E ela é fermentada naturalmente, através de uma colônia simbiótica de leveduras e probiótico. A kombucha, sim, ela é quase que uma bebida completa, na verdade. Porque ela tem as vitaminas do complexo B, então ela é muito boa também para a mente, para a predisestiva. Então ela é maravilhosa, um detox completo para quem bebe, assim, um pouquinho. A feira agroecológica da UESB acontece toda sexta, das 8 às 14 horas, em frente ao Luizão. E para quem quer expor produtos, pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, 7702-6218. Rapidinho aqui, que o nosso tempo está curto. Primeira participação de hoje da Sandra. A Sandra diz o seguinte, boa noite Marcel, me chamo Sandra, não perco os telejornais de vocês. Parabéns pelas reportagens, toda a população agradece. A doação de órgãos e tecidos são muito importantes, pois podem salvar muitas vidas. Isso mesmo, Sandra. Então, você vê o exemplo da Sandra, você que deseja ser doador de órgãos, é só seguir lá as dicas que foram mostradas em nossa matéria. E nós só estamos participando do Wesley, que era do Bairro Cruzeiro. Boa noite Marcel, mando um alô aí para a galera do Bairro Cruzeiro, Barba das Máquinas. Um abraço então para o pessoal do Barba das Máquinas aí, ligadinho, no ESB Notícias 2ª edição. 19 horas em ponto, meu diretor já está mandando eu embora, bora aqui na câmera 1. A seguir, você fica com o TV Esporte, que traz aí todos os detalhes da final do Baianão 2024, que deu o título aí ao Vitória. Obrigado pela companhia, melhor danante a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta